A quadra do polo esportivo Risoleta Neves voltou a ficar movimentada nessa semana. Os alunos voltaram com muita determinação aos treinos. Os participantes do vôlei querem representar bem Andradas nas competições. Selena explica o que representa essa modalidade para ela. Representa paixão, companheirismo, equipe. É uma coisa muito bonita que a gente vive aqui. Fiquei mais forte, tanto para a saúde mental e física é muito bom. De acordo com o professor Antônio Oliveira, o Tom Zé, o vôlei de Andradas está em crescimento. Em 2023, os atletas têm chances de conquistar medalhas. O campeonato já começa em abril, então já está muito em cima. Estou vendo mais horário para a gente acelerar esse treinamento. As meninas acima de oito anos e os meninos também já podem vir fazer o vôlei. A gente tem uma iniciação para chegar até esse ponto que as meninas podem disputar os campeonatos. A gente tem vários campeonatos durante o ano. Então, para que possam vir treinar, não paga nada. É do projeto ProVida, porque o vôlei é um dos esportes que mais demoram para que a criança aprenda. Porque não é bola parada, a bola não pode cair. Então, é dificultoso. Desempenharam todos os fundamentos, fizeram bem. Foi onde a gente tomou a decisão de colocar. O ano passado mesmo, nos campeonatos. Eles tinham começado o ano passado. Então, esse ano, a gente já vai, tenho certeza que a gente já vai disputar medalha. De acordo com o supervisor do ProVida, Fabiano Sulato, todas as modalidades oferecidas pelo setor de esportes da prefeitura estão com vagas. Vôlei, futsal, handball, basquete, atividades com o grupo da terceira idade, natação, hidroginástica, futebol de campo e o BMX. E estão voltando todas as atividades. Esse ano, conseguimos professor para o vôlei adulto. Pode ligar lá no centro esportivo para saber os horários. Então, estamos com dois horários na semana com o vôlei adulto. Estamos com o professor também esse ano aqui com o basquete adulto. As modalidades que tiveram ano passado, né? O maitai, o jiu-jitsu, nós iniciamos ano passado. O handball, estamos continuando. O futsal, né? Sub-12, sub-13, sub-15, sub-17. O futsal adulto, né? Que esse ano tem IPTV, tem TV Alterosa, Alidarp, né? Então, tem vários campeonatos para esse ano, né? As aulas de natação lá no centro esportivo, lá na piscina, né? O ano de 2023 começou com novidades no Projeto Pro Vida. Andradas poderá ser futuramente representada no atletismo. Nós vamos estar apoiando mais também o atletismo. Então, vamos estar atendendo as crianças também, dentro do atletismo, duas vezes por semana. Bem legal, né? Porque não tinha, né? Então, esse ano também nós vamos abrir essa porta para o atletismo aqui de Andradas, né? Nós temos tantos corredores aqui em Andradas, né? Então, vamos atender as crianças também, né? As nossas crianças. Vai ser tudo lá no centro esportivo. Nós vamos fazer uma reunião, nós vamos estar apresentando os professores e cada modalidade que esses professores vão estar atuando esse ano, né? E ficam as expectativas para os campeonatos. Um deles é a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo. Uma reunião foi realizada recentemente para definir os detalhes da competição nesse ano. Agora, dia 4 de fevereiro, eu estive participando da reunião da Alidarp e Campestre, onde foram decididas algumas regras para esse ano. Uma delas que eu notei também para que todos os jogadores sejam da cidade. Até o ano passado, do sub-17 para baixo, os jogadores tinham que ser da cidade. O adulto era livre. Esse ano não, vai ser todos os jogadores que têm que ser da cidade. A coisa mais bonita que a gente quer é mostrar que a gente tem um time forte aqui na nossa cidade.